Aí tem o Alessandro Pinto, Alessandro Pinto, Cabeção. Ah, eu estava muito curioso aí com esse Cabeção. Sabe que Cabeção é o sobrenome dele? É o sobrenome dele? Não, não, né? Acho que é um apelido. Tenho 21 anos de especial, 5 anos de comum, tenho 45 total, trabalhando em vigilantes. Nas minhas contas, como é que é? Consigo atingir 86 pontos, convertendo 20 anos de comum, bate as minhas contas. Ah, então o Alessandro já está ligado pra caramba e já bateu as contas dele. Vamos te ajudar então aí, deixa eu explicar o seguinte, Alessandro. Na regra de transição, você não faz a conversão do período especial, tá? Na regra de transição de 86 pontos, não se converte o tempo, tá? Pra chegar nos 86 pontos, você não faz conversão. Essa conversão que eu fiz aqui, que vocês estão observando aqui, eu faço pra chegar aonde? Até a data de 12 de 11 de 2019. Até 12 de 11 de 2019. No sistema de pontos, não se faz conversão, tá? Então, vou fazer aqui pra gente entender o que você tem. Você está dizendo que tem 21 anos. Deixa eu pegar aqui a outra caneta. Você tem aqui, ó, 21 anos. É o Alessandro, né? 20 anos especial, 5 anos de comum. 5 anos de comum. E tem 45 o quê? 45 anos. E tem 45 anos. Estou considerando aí, tá? Legal. Beleza. Fechou. Então, agora o que você tem que fazer? Primeira coisa, vamos lá. Vamos ver aqui. Você tem 21. 21 aqui, primeiro eu vou ver se você vai fechar aqui, ó. 21, se você converter, você vai pra 29.4. Estou convertendo aqui pelo 1.4. Então, 21 vai virar 24.4. Você só tem 5 comum. Se você botar o 5 aqui, o que vai acontecer? Você quase chegou lá. Você ficou com 34, né? Com 34.4 aqui. Então, a primeira questão é, cara, você não tem mais nada pra fechar 35 aqui, né? Trabalhou como autônomo? Vale a pena, de repente, você fazer o recolhimento pra fechar o 35 aqui, tá? Senão, você vai pra regra de transição que eu vou fazer agora. Então, a regra de transição, vou aproveitar pra fazer como é que funciona a regra de transição. Você vai somar o tempo que você tem, que pode ser especial com comum. Você pode somar aqui, mas o especial sempre vai ser especial. Você não converte ele, tá? Você vai juntar o comum com o especial, mas o especial você não converte. Estou repetindo pra você entender. E vai juntar com a sua idade, tá? Então, vamos aqui pra nós ganhar tempo. Então, você vai ter 21 mais 4 ali, fechou os 25 e mais 45, certo? Então, você vai ter, juntando aqui, você vai ter 70 pontos. Você juntou aqui, deu 70 pontos. 70 pra 86, vai faltar moleza, né? Vai faltar 16. Então, falta 16 aqui pra você fechar os 86 pontos. Quanto tempo você vai trabalhar? Você vai trabalhar aqui, 8 anos. Então, você vai ter mais 8 anos aqui. Por que 8 anos? Por que 8 anos? Porque cada ano que você trabalha, você ganha pelo tempo de contribuição e ganha pela idade, né? Tempo de contribuição e a idade. Esses dois aqui. Então, você trabalhou 8, vai fechar os 16. Então, seria mais 8 anos, né? Mais 8 anos. Você falou ali que, nas minhas contas, consigo atingir, convertendo como um baita em minhas contas. As 49, consigo atingir. Você falou 49. Você falou mais 4. Não, não é 4. Seria 8. Você errou por 4 anos. Tá legal? Então, por isso que eu disse que vale muito a pena mais você fazer um esforço pra fechar 35 aqui e não ficar trabalhando mais 8 anos. Por quê? Embora você ganhe a menor aqui por causa do fator, você vai trabalhar 8 anos. Então, 8 anos, veja bem, 8 anos significa que você vai ter 104 contribuições, 104 recebimentos. Esse 104 recebimentos, mesmo que você saia perdendo, ele vai resultar numa reserva e essa reserva vai fazer você ganhar de volta o que você perdeu. E mais ainda, evitar que você tenha a perda do poder aquisitivo, do poder aquisitivo da sua aposentadoria, mantendo sempre o valor da sua remuneração. Tá legal? É o canal dele? Eu esqueci. O Ademir? Oi? Ah, o Alessandro? Ah, o Alessandro Pinto Rogério. Tá legal? Alessandro, muito grato pela sua participação. Tá legal? Espero que você tenha compreendido. Você quer entender mais, fazer os cálculos, pegar o KINIS, fazer direitinho o que eu estou fazendo aqui, fazer essa projeção aqui dos 35 anos, verificar como é que você faz para fechar os 35 anos? Você se conecte comigo aqui, tá? Se conecte com a minha equipe ali para a gente poder te orientar, te dar a melhor orientação. Legal? Olá, guerreiro. Antes de encerrar, eu lembro você da nossa ideia legislativa. Você deve estar o quê? Você deve assinar, compartilhar e apoiar essa ideia. Você vai fazer isso de manhã, você vai fazer isso ao meio-dia, você vai fazer isso à noite, todo santo dia. Você vai fazer essa guerrilha online aqui de nós arrecadarmos 20 mil assinaturas até 20 de agosto. Vou lembrar você, né? Com 20 mil assinaturas é aprovada essa ideia legislativa, vai para a Comissão de Constituição e Justiça e a partir daí segue o trâmite normal. Então, conto com você, hein? Conto com você. Já fez? Já assinou? Legal pra caramba, tá de parabéns. Então, agora você compartilha e interpela os colegas, todo mundo, para apoiar essa ideia legislativa, para que a gente consiga até 20 de agosto, no mínimo, a gente conseguir as 20 mil assinaturas. Aí a gente faz pressão em cima dos senadores para que essa lei seja aprovada em caráter de urgência. Conto com você. Conto com você. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.